Como uma princesa americana americana vem para a cidade de New York tentando fazer isso em showbiz como Madonna e aqui eu sou, a Naked Cowgirl porque eu estava em shows de peep e pornô Fala pessoal, eu sou o Gui Almeida e hoje eu quero começar o vídeo pedindo encarecidamente para você deixar o like aqui no vídeo eu e você temos um compromisso, cara a gente tem a missão de ressuscitar esse canal aqui e aí coloca na cabeça que deixando o seu like e assistindo o vídeo você vai estar demonstrando para o YouTube que você se interessa pelo canal e ele vai voltar a recomendar os nossos vídeos para outras pessoas a gente está passando por uma fase muito complicada no mundo e aos poucos eu vou tentar voltar a gravar na rua tomando todo o cuidado possível, obviamente e eu espero que com isso a gente consiga superar essa fase tão difícil aqui do canal e aí obviamente que eu conto com a sua ajuda e com o seu apoio exatamente seguindo o que eu acabei de falar assiste o vídeo inteiro, deixa o seu like e pronto eu garanto que fazendo essas duas coisinhas você vai estar me ajudando muito a dar a volta por cima aqui no Segundo Animada bom, em setembro do ano passado eu tive a oportunidade de viajar para Nova York lá nos Estados Unidos e eu aproveitei para fazer um vídeo que era muito requisitado por vocês onde eu mostrava o mapa do Brasil para as pessoas lá na Times Square aliás, olha aí que bonita que estava a Times Square na época cheia de gente, cheia de vida e olha só como ela está hoje em dia por causa do Corona completamente vazia e nesse vídeo eu tive a oportunidade de entrevistar uma série de pessoas e dentre essas pessoas algumas que se destacavam porque elas eram meio... peculiares Brasil, I love you I want to have a make a lot of love with Brazilian girls please, come check me out e entre essas pessoas também estavam alguns artistas de rua como por exemplo o cara que acabou indo para thumbnail do vídeo o famigerado Naked Cowboy ou, traduzindo para o português o Vaqueiro Pelado I'm the Naked Cowboy, I'm the second armada olá, como está? mas o que vocês não sabem é que além do Naked Cowboy durante as gravações eu também tive a oportunidade de conhecer a Naked Cowgirl ou seja, a Vaqueira Pelada wait, por que você não colocou ela no vídeo então? bom, meu caro, foi por dois motivos bem simples em primeiro lugar eu tinha certeza absoluta que o YouTube ia desmonetizar o vídeo assim que ela aparecesse no segundo que ela aparecesse pum, sem monetização para esse vídeo cara, ela estava semi-nua com apenas dois adesivos cobrindo o seio dela e além disso ela também tinha um adesivo de uma folha de maconha no peito quer dizer, totalmente não family friendly, né? inclusive a pó eu tenho certeza que esse vídeo aqui está desmonetizado e em segundo lugar e mais importante ela acabou não participando da brincadeira a Naked Cowgirl era uma pessoa tão sociável tão gente boa que a gente abordou ela para fazer o vídeo ela topou só que ela começou a falar da vida dela e, mano, não parou mais e aí por causa disso eu ignorei completamente o take dela na hora que eu fui editar o vídeo minha cabeça é bem automática com essas coisas era simples para mim eu vi o take dela e lembrei bom, ela não participou da brincadeira eu automaticamente deixei de fora não tinha como entrar na edição e aí que está, cara esses dias, durante esse tempo de pandemia onde eu estava buscando algum material criativo e original que eu pudesse colocar no canal eu acabei me deparando com o vídeo dela e eu pensei mano, deixa eu ver aqui o que ela falou, velho? e, rapaz, não é que a Naked Cowgirl revelou que ela tinha uma vida bem interessante? era em 4 minutos ele meio que resumiu a história de vida dela e depois que eu ouvi aqui eu falei caramba, mano como que eu não lembrava disso? mano, só um aperitivo só para vocês terem uma noção ela me falou que ela já fez um filme que concorreu ao Oscar com William Dafoe que, para quem não está ligado é o Duende Verde do primeiro filme do Homem-Araé e eu sei o que você está pensando você está pensando assim ai, mano você acreditou nisso? uma mentirosa, mano mas é nada, mano se liga aí o IMDB confirma eu fui lá pesquisar o filme que ela falou no IMDB fui ver o elenco e estava lá Sandy Kane e se você vai no Google procurar quem é Sandy Kane olha só quem aparece a nossa querida Naked Cowgirl bom, se liga aí tudo o que ela falou change shoulders oh, yeah you guys have you, right? but, no I'm so excited Guy, to be here with you you look great are you a comedian? no, I'm just how can I describe myself? I'm just a YouTuber you're a host exactly ok, you're a YouTube host great well, I'm so excited to be here and I want to plug my new movie and I was just on Jim and Sam's show on Sirius XM and they're really great people over there and I used to be on Opie and Anthony I have my new movie and my old movie I had a movie with Willem Dafoe called The Florida Project did you see it? not yet, no he was up for the Academy Award and he's still making me money I just got a check yesterday so we love you Willem, motherfucker I have my new movie Don't Look Back which is the story of my life how a Jewish American princess comes to New York City trying to make it you know in showbiz like Madonna and here I am and this is the the best thing that ever happened to me the naked cowgirl because I was in peep shows and porno theaters and I'm a Jewish American princess but you gotta do what you gotta do whether you're a Gentile or Jew you know I've had the best life and the craziest life so I'm making my own fucking movie you know you gotta do if someone isn't doing it for you you do what you do man and you do it yourself and for the film festivals these days you can really you know market your own fucking movie and even the YouTube channel is incredible you know I mean instead of Madonna who complained about YouTube and the internet she said oh everyone's promoting themselves yeah bitch you're not the only bitch in town and that was the naked cowgirl thank you very much thank you sweetie and it was a joy to you know you're beautiful he's very good looking girls and gays now our tip ah então eu esqueci de mencionar isso aí quando a gente abordou ela pra gravar ela falou assim ah não topo topo participar sim se vocês me derem alguma tip alguma gorjeta depois um pagamento simbólico por ela ter participado no meu vídeo e eu não quero criar rivalidade entre os naked cowboys girls e etc mas o naked cowboys se recusou muito ao contrário não pediu dinheiro ele se recusou ele falou não 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 vou fazer porque eu quero mas eu nem lembro quanto que a gente deu foi pouquinho foi tipo uns 5 dólares tá ligado você vê que 5 dólares hoje em dia é quase 30 reais né send a message to your fans oh hello you know I have a youtube channel and a vimeo channel vimeo is really good they're not as touchy as youtube sometimes the youtube says children are watching don't say it so I said the word balls and they said it was red flag but anyway but youtube is still there so as long as I don't take it away can I give you some love oh yeah oh yeah oh yeah yeah give me some love na 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 yeah 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 Legenda Adriana Zanotto